Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Toda minha turma, a mãozinha, abraço Dá um remeleço nessa juntadura Sou o comandante, quero ouvir você dançar Esse é o movimento que faz, que vai dançar Assim não para, prende, passando para trás Dando os folhos para o lado, para aprender como é que faz Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Toda minha turma, a mãozinha, abraço Dá um remeleço nessa juntadura Sou o comandante, quero ouvir você dançar Esse é o movimento que faz, que vai dançar Passando para, prende, passando para trás Dando os folhos para o lado, para aprender como é que faz Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Esse é o movimento que faz, que vai dançar Esse é o movimento que faz, que vai dançar Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Obrigado.